História dos Animais Livro 5, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A reprodução. Ponto portanto, todas as partes, interiores e exteriores, que são comuns a todos os animais, e ainda questões relativas aos sentidos, a voz, ao sono, como também as características das fêmeas e dos machos. Essa é a matéria que já ficou tratada atrás. Falta analisar o modo de reprodução dos animais, desde o princípio. São muitos e variados os modos de reprodução, e sem alguns aspectos obedecem a regras diferentes. De uma certa maneira semelham-se também. Uma vez que já se procedeu à classificação dos gêneros, é dentro do mesmo ponto de vista que tentaremos proceder agora ao seu estudo. Simplesmente, então tomamos como ponto de partida o ser humano, enquanto desta vez teremos de considerar a questão do homem no fim, por ser a mais complexa. Devemos começar, antes de mais, pelos testáceos, passar depois aos crustáceos e levar de seguida as outras espécies, ou seja, os cefalópodes e os insectos, depois os peixes, vivíparos e ovíparos, e as aves. O seguir, abordaremos os animais terrestres, ovíparos e vivíparos. São vivíparos alguns quadrúpedes, como também o homem, que é o único bipediacelo. Há, entre os animais, um aspecto em comum com as plantas. Estas tanto provém de uma semente fornecida por outras plantas como nascem espontaneamente, pela formação de um princípio gerador. Entre estas últimas, umas recebem alimento do solo, enquanto algumas se desenvolvem sobre outras plantas, como se afirma no meu tratado sobre as plantas. Assim também entre os animais, uns nascem de outros animais, com os quais apresentam afinidade de forma. Outros são de geração espontânea e não provendo os que eles são congéneres. Destes últimos há os que nascem da terra putrefacta ou das plantas. Como acontece com uma grande quantidade de insectos, outros formam-se dentro dos próprios animais, a partir de dejectos que se lhes acumulam nos órgãos. Nos que têm progenitores, se estes forem um macho e uma fêmea, o nascimento resulta de uma cópula. Nos peixes, pelo contrário, há os que não são machos nem fêmeas, e que, sem deixarem de pertencer ao mesmo gênero de outros peixes, são de uma espécie diferente, ou mesmo totalmente independente. Outros só têm fêmeas e não machos. Deles nasce o que corresponde, no caso das aves, aos ovos de vento. Estes ovos, nas aves, são sempre estéreos, porque, por natureza, nunca vão além da formação de um ovo, a não ser que interfira no processo um outro modo de geração, por união ao macho. Este ponto merecerá um tratamento mais minucioso adiante. Em certos peixes, logo que os ovos se formam espontaneamente, produzem-se, a partir deles, pequenos seres vivos. Apenas em certos casos, esse desenvolvimento faz-se por si só. Noutros, necessita da intervenção do macho. A forma como esta intervenção ocorre é assunto de que se tratará também mais à frente, porque o processo é praticamente o mesmo das aves. Todos os seres que nascem espontaneamente, dentro de outros animais, na terra, nas plantas, ou nas partes dos animais e das plantas, e que têm um macho e fêmea, acasalam e produzem um ser, que não se parece com os progenitores e imperfeito. Assim, do acasalamento dos piolhos nasce o que se chama além de, das moscas, as larvas, das pulgas, as larvas ou avoides. Destes acasalamentos não nascem então seres com capacidade de gerar, nem nenhum outro ser propriamente dito, para além das tais larvas. Devemos portanto começar pelo acasalamento e indicar quais os seres que acasalam. Passaremos depois aos outros fenômenos, abordando os que constituem casos particulares, como também os caracteres em comum. O acasalamento dos quadrúpedes viviparos, acasalam os gêneros de animais em que a fêmea e macho. Mas o acasalamento não é o mesmo em todos os casos nem se faz de maneira semelhante. Assim, entre os viviparos sanguíneos que tenham patas, todos possuem um órgão próprio para a cópula, sendo no entanto que o acasalamento não se processa em todos de igual maneira. Os animais que urinam para trás acasalam garupa contra garupa, caso dos leões, das lebres e dos linces. Com as lebres, acontece com frequência que a fêmea se adianta e cobre o macho. Na maioria dos outros animais passa-se o mesmo. Em boa parte dos quadrúpedes, o coito praticado é o que lhes é possível. Subindo o macho para cima da fêmea, como também o jânero das aves procede deste modo e não conhece outro. Há no entanto algumas diferenças entre as aves. Num casos a fêmea agacha-se no chão e o macho vai para cima dela. Como acontece com as abetardas e os galos, noutros a fêmea não se agacha, caso dos grós. Nestes é o macho que cobra a fêmea e acasala com ela, num coito rápido. Como acontece com os pardais. Entre os quadrúpedes, os ursos deitam-se e acasalam da mesma maneira que os outros animais que o fazem de pé. Com o ventre do macho apoiado no dorso da fêmea, os ouriços cacheiros erguem-se nas patas traseiras, ventre contra ventre. Entre os vivíparos de grande porte, as fêmeas não aguentam o coito até o final. A não ser em casos esporádicos, por causa da rigidez do pênis, é o que acontece com os veados e o mesmo se passa com as vacas em relação aos bois. É já quando se retiram de debaixo dos machos que estas fêmeas são inseminadas. Este fenômeno foi observado nos veados, pelo menos nos que são domesticados. O lobo acasala do mesmo modo que o cão. Os gatos não se unem por trás, mas o macho fica erecto e a fêmea debaixo dele. As gatas são por natureza lascivas. São elas que citam o macho e que gritam durante a cópula. Os camelos acasalam com a fêmea sentada. O macho põe-se escarranchado e penetra a, não garupa contra garupa, mas na mesma posição que os outros quadrúpedes. E podem passar o dia inteiro a ter relações. Enquanto acasalam, retiram-se para um lugar solitário e apenas consentem a aproximação do tratador. O pênis do camelo é de tal forma atendinoso que serve para fabricar corda para os arcos. Os elefantes acasalam em sítios ermos, de preferência junto aos rios onde habitualmente vivem. Na cópula, a fêmea deita-se e abre as pernas, e o macho põe-se sobre ela e penetra-a. Também as focas acasalam como os animais que urinam para trás, mas mantêm-se ligadas durante muito tempo, como as cadelas. O pênis das focas macho é avantajado. O acasalamento dos quadrúpedes ovíparos. Os quadrúpedes ovíparos acasalam de forma semelhante. Assim, o macho monta sobre a fêmea, como acontece com os vivíparos. Caso da tartaruga marinha e da terrestre. Tem também um órgão em que convergem os respectivos canais e pelo qual se unem na cópula. Caso dos sapos, das rãs e de outras espécies semelhantes. O acasalamento das serpentes. Os ápodes de corpo alongado, como as serpentes e as moreias, enroscam-se ventre contra ventre. As serpentes sobretudo enroscam-se de uma tal maneira umas nas outras que parecem constituir o corpo de uma única serpente com duas cabeças. Outro tanto se passa com os lagartos, que acasalam entrelaçando-se de modo semelhante. O acasalamento dos peixes. Todos os peixes, menos os celáceos, que são achatados, acasalam pondo-se de lado, ventre contra ventre. Os peixes chatos e com cauda, como a raia, a pastinaga e outros semelhantes, não só se encostam um ao outro, como também o macho apoia o ventre sobre o dorso da fêmea, em todos aqueles para quem a cauda não constitui impedimento por tamanho excessivo. Os anjos do mar e todos os peixes com este tipo de cauda volumosa acasalam pelo simples esfregar de um ventre contra o outro. Há quem diga ter visto também alguns celáceos acasalarem por trás, como os cães. Em todos os celáceos, a fêmea é maior do que o macho. Como também em quase todos os outros peixes, as fêmeas são igualmente maiores. Pertencem aos celáceos, para além dos animais já referidos, a jamanta, o tubarão sardo, o ratão, a tremelga, o tamboril e todos os squalos. Há abundantes testemunhos de que os celáceos acasalam deste modo. De facto, a cópula demora sempre mais tempo entre os vivíparos do que entre os ovíparos. Os golfinhos procedem do mesmo modo, como de resto todos os cetáceos encostam-se um ao outro de lado e o macho une-se à fêmea, numa cópula que tem uma duração que nem é curta nem longa. Em alguns celáceos, os machos diferem das fêmeas por terem dois apêndices junto ao orifício excretor, apêndices esses que as fêmeas não apresentam. Por exemplo, entre os squalos. Esta distinção aplica-se a todos os celáceos, mas nem os peixes nem qualquer outro serápode possui testículos, quer nas serpentes, quer nos peixes. Os machos têm dois canais que se enchem de esperma na altura do acasalamento e emitem, todos eles, um líquido leitoso. Estes canais reúnem-se num só, como acontece nas aves. Estas últimas têm os testículos no interior, como de resto todos os ovíparos com patas. Este canal único prolonga-se e penetra no órgão e no receptáculo da fêmea. Entre os vivíparos terrestres, um mesmo canal externo serve para o esperma e para a urina. Dentro há canais separados, como se referiu atrás a propósito da diferença dos órgãos. Nos animais que não são vivíparos, o mesmo canal exterior passa a servir para a evacuação das fezes. Dentro do corpo, os dois canais são vizinhos entre si. A conformação é idêntica nos animais deste tipo, nas fêmeas e nos machos. Assim, não tem bexiga, à excepção da tartaruga, que é um caso em que a fêmea, embora tenha bexiga, possui um só canal. Aliás, as tartarugas pertencem aos ovíparos. O acasalamento dos peixes ovíparos, o acasalamento dos peixes ovíparos é muito menos conhecido. Assim, a generalidade das pessoas pensa que as fêmeas são fecundadas por ingestão do sêmen dos machos. É verdade que muitas vezes se assiste ao seguinte. Na altura do acasalamento, as fêmeas seguem os machos e procedem como se acabou de dizer. Batem-lhes no ventre com o focinho e eles têm uma expulsão de sêmen mais rápida e mais abundante. Na época da desova, são os machos que seguem as fêmeas e, à medida que elas vão pondo os ovos, eles engolem-nos. Dos que ficam é que nascem os peixes. Na fernícia, usam-se mesmo uns para capturar os outros. Usam-se as tainhas machos como isco para as fêmeas, para as atrair e as apanhar nas redes. E as fêmeas para capturar os machos. Situações dessas, que se observam com frequência, criaram a tal ideia que referimos sobre o acasalamento dos peixes. Mas a verdade é que mesmo os quadrúpedes têm um comportamento semelhante. Assim, na época do acasalamento, estes têm corrimento, tanto machos como fêmeas, e farejam-se mutuamente os órgãos genitais. As perdizes, se as fêmeas apanharem o ar que vem dos machos, são fecundadas. Muitas vezes basta até que elas oiçam a voz do macho, se estiverem no cio, ou que estes sobrevoem e respirem sobre a fêmea. De resto, fêmea e macho ficam de bico aberto e estendem a língua para fora enquanto acasalam. Mas a verdadeira forma de os peixes ouvir para os acasalaram observa-se muito raramente, devido à rapidez com que se separam depois da aproximação. Já se constatou, no entanto, que a cópula se processa entre eles da forma que referimos. O acasalamento dos cefalópodes. Os cefalópodes, como os polvos, os chocos e as lulas, acasalam todos da mesma maneira. Unem-se pela boca, entrelaçando os tentáculos. O polvo, quando apoia no chão a chamada cabeça e estende os tentáculos. O parceiro coloca-se-lhe sobre os tentáculos estendidos, de modo a juntarem as respectivas ventosas umas com as outras. Há também quem defenda que o macho possui uma espécie de pênis num dos tentáculos naquele onde se encontram as duas ventosas maiores. Este órgão seria como uma espécie de tendão, aderindo completamente ao tentáculo até a parte central e penetrando com ele na cavidade da fêmea. Os chocos e as lulas nadam juntos, depois de enlaçados, com as bocas e os tentáculos encostados, face a face, uns contra os outros, mas nadando em sentido contrário. Encostam também, um contra o outro, a chamada cavidade paleal. Mas um nada para trás e outro no sentido da boca. A fêmea desova pelo que se designa por funil, que serviria também, na opinião de alguns, para a cópula. O acasalamento dos crustáceos. Os crustáceos, lagostas, lavagantes, camarões e outros animais do mesmo gênero, acasalam como os quadrúpedes que urinam para trás. Enquanto um levanta a cauda, o outro encosta-lhe a sua. O acasalamento dá-se no início da primavera, perto de terra, o que permite que já se tenha observado o acasalamento de todos estes animais. Por vezes, dá-se também quando os figos começam a ficar maduros. Os lavagantes e os camarões acasalam da mesma maneira. Pelo contrário, os caranguejos unem-se pelas partes anteriores, encostando uns aos outros os abdômenes. Primeiro o caranguejo mais pequeno cobre o outro por trás. Depois de ele se lhe ter posto em cima, o parceiro maior volta-se de lado. Há só um pormenor em que a fêmea difere do macho. O abdômen é maior na fêmea, mais destacado e mais peludo. É aí que elas depositam os ovos e também por esse sítio que evacuam os excrementos. Mas não há propriamente penetração de um no outro. O acasalamento dos insectos. Os insectos unem-se por trás. Para isso, o mais pequeno que é o macho, cobre o maior. Depois a fêmea introduz, por baixo, a vagina no macho, que está por cima. Não é este que penetra a fêmea, como nos restantes animais. O órgão da fêmea, em algumas espécies, é visivelmente desproporcionado em relação ao tamanho geral do corpo. Sobretudo quando as fêmeas são muito pequenas. Enquanto noutros casos é menor. Esta realidade é evidente se se separarem as moscas durante o acasalamento. É de resto difícil separar os dois parceiros um do outro. Porque a cópula nestes animais dura muito tempo. É o que se pode constatar nos insectos comuns. As moscas e as cantáridas. Todos acasalam do modo que referimos. As moscas. As cantáridas. As baratas. As tarântulas. E todos os outros seres semelhantes que acasalam. As tarântulas, pelo menos as que fazem a teia, realizam a cópula da forma seguinte. Enquanto a fêmea puxa, do meio da teia, os fios distendidos. O macho faz outro tanto, mas em sentido contrário. Depois de proceder a esta manobra várias vezes, aproximam-se e unem-se por trás. Por quê? Devido a configuração redonda do ventre. Este é o modo de cópula que se lhes ajusta melhor. Épocas do acasalamento. É este o processo porque se efectua a cópula em todos os animais. Mas a época e a idade em que ela se processa fixa para cada espécie. A natureza impõe, no entanto, que na maioria dos grupos o acasalamento ocorra na mesma época. Na passagem do inverno para o verão. Ou seja, na primavera, essa é a estação em que a maior parte dos seres, alados, terrestres e aquáticos, tendem a unir-se. Há também os que acasalam e têm as crias no outono ou no inverno. Caso de certas espécies aquáticas e aladas. Mas é sobretudo o homem ou ser que tem relações em qualquer estação do ano. Como acontece também com os animais que vivem em contato com ele. O que lhes proporciona calor e boa alimentação. Todos estes são animais de gestação curta. Caso do porco e do cão. Outro tanto se passa com as aves, que põem ovos com frequência. Muitos animais preocupam-se com a alimentação dos filhotes. E então acasalam na estação mais propícia. No ser humano, o desejo sexual é mais forte no inverno. No caso do macho. E no verão. No caso da fêmea, o gênero das aves. Como dissemos. Na maioria das situações. A casal lhe põe os ovos na primavera e início do verão. Com excepção do guarda-rios de colete. O Alcione. Este é um animal que põe os ovos no solstício de inverno. É esta a razão porque. Quando está a bom tempo por altura do solstício. Se chama dias Alcione. Os aos sete dias que antecedem. E os sete que se seguem ao solstício. Como afirma também Simone. Diz quando. Em pleno inverno. Zeus manda quatorze dias de bonança. A esse tempo sem vento. Chamam os humanos o sustento abençoado do colorido Alcione. Estes apresentam-se como dias de calmaria. Quando os ventos do solstício passam a soprar do sul. Depois de terem soprado do norte no tempo das pleiades. Diz-se que. Durante sete dias. O Alcione faz o ninho. E que. Ao longo dos sete seguintes. Choca os ovos e alimenta os filhos. De toda maneira. Não é seguro que nas nossas regiões haja dias Alcione durante o solstício. No mar da Sicília. Porém. Isso acontece quase sempre. O Alcione põe cerca de cinco ovos. Época do acasalamento de outras aves. Insectos e animais silvestres. O Alcatraz e a Gavota põem os ovos nos rochedos junto ao mar. Em número de dois ou três. Mas a Gavota põe-nos no verão. E o Alcatraz no princípio da primavera. Logo após o solstício. E choca-os como as outras aves. Mas nenhuma nem outra dessas aves se abriga num buraco. De entre todas as aves. A que mais raramente se vê é o Alcione. De facto. Apenas se encontra no ocaso das Pleiades e no solstício de inverno. Quando os navios estão em terra. Ele limita-se a sobrevoar a volta deles e desaparece de imediato. Daí a alusão de Estesícoro que o descreve desta mesma maneira. Também o Rouchinol põe os seus ovos no início do verão. Em número de cinco ou seis. A partir daí. Esconde-se entre o outono e a primavera. Os insectos acasalam e reproduzem-se no inverno. Quando faz bom tempo e os ventos sopram do sul. Pelo menos aqueles que não se abrigam. Como as moscas e as formigas. A maioria dos animais silvestres dá luz uma vez por ano. Caso daqueles que não estão sujeitos à superfetação. Como a Libre. Época do acasalamento dos peixes. Do mesmo modo. Grande parte dos peixes só se reproduz uma vez por ano. Caso dos que nadam em bancos. Esta é a designação que se usa para os que se apoiam com rede. O atum. A sereia. A tainha. O caustes. A cavala. O calafate. A sole e outros do gênero. Menos o peixe-lobo. Este é o único de entre os peixes que desova duas vezes. Mas em menos quantidade na segunda ocasião. A sardinha. Do mesmo modo que os animais que vivem nos rochedos. Desova duas vezes por ano. E a cabra. 3. A prova tira-se dos próprios ovos. Que aparecem por três vezes em algumas regiões. O rascasso desova duas vezes. O sargo falo também duas vezes. Na primavera e no outono. A salema. Uma só vez. No outono. O atum fêmea desova uma só vez. Mas como esse processo ocorre com alguns animais mais cedo. Com outros. Mais tarde. Parece que desova duas vezes. A primeira desova acontece em dezembro. Antes do solstício. A segunda. Na primavera. O atum macho é diferente da fêmea. Porque ela tem. No ventre. Uma barbatana que não aparece no macho. A que se chama a fareus. Ponto entre os celáceos. Só o anjo do mar tem crias duas vezes. No início do outono e no ocaso das pleiades. Sendo a desova do fim de outono o maior. Cada desova produz a volta de sete ou oito filhos. Alguns esqualos. Como o estrelado. Parecem desovar duas vezes por mês. Esta impressão deriva do fato de os ovos não consumarem todos o seu pleno desenvolvimento em simultâneo. Outros. Por seu lado. Desovam em todas as estações. A moreia. Por exemplo. Esta é um animal que põe ovos com abundância. E os filhotes. De tamanho muito reduzido a princípio. Depressa se desenvolvem. Como acontece também com o rabo de cavalo. De facto. Este é também uma espécie aqui. De uma dimensão muito pequena. Se torna rapidamente enorme. Somente a moreia desolve em qualquer estação. E o rabo de cavalo apenas na primavera. Há também uma diferença entre o moreão e a moreia. Esta é matizada e mais débil. O moreão é forte de cor uniforme. De um tom que faz lembrar o pinheiro. Com dentes do lado de dentro e do de fora. Disse. Como em outros casos. Que o moreão é o macho e a moreia fêmea. Estes animais saem da água e dão a costa. De modo que com frequência se podem apanhar. Acontece portanto que quase todos os peixes têm um desenvolvimento rápido. O que é sobretudo verdade para a roncadeira. Que é um peixinho minúsculo. Este desova junto a costa. Em locais cobertos de algas espessas. É rápida também a transformação da agulha de pequeno em grande. As sereias e os atums desovam no ponto e em nenhum outro lugar. As tainhas. As douradas e os peixes lobos fazem-nos sobretudo na embocadura dos rios. Os atums voadores. Os rascassos e muitas outras espécies. No mar alto. Ponto. A maior parte dos peixes desova no intervalo de três meses. No muníquio. No targelio e no cirófório. Uns poucos fazem-no no outono. Como a salema. O sargo e muitos outros peixes deste grupo que desovam antes do equinócio de outono. Como também a tremelga e o anjo do mar. Alguns desovam no inverno e no verão. Como se disse acima. Assim. Fazendo no inverno o peixe-lobo e a tainha. A agulheta. No verão. Durante o mês do hecatumbeu. E, por volta do solstício de verão. A fêmea do atum. Esta põe uma espécie de saco com uma grande quantidade de ovos pequenos. Os peixes que se deslocam em bancos desovam também no verão. De entre as tainhas. Começam a pôr ovos no mês de Posidon. A liça. O chamado ranhoso e o barbudo. A gestação destes dura 30 dias. Mas há certas tainhas que não nascem de um acasalamento. Antes se produzem a partir do lodo e da areia. Quer dizer, portanto, que, na sua maioria, os peixes desovam na primavera. Mas há os também, como dissemos, que o fazem no verão, no outono ou no inverno. O processo não decorre da mesma maneira em todas as estações. Nem de um modo uniforme em todos eles. Nem por espécies. Caso da desova na primavera para que tende a maioria. Nem os ovos são em tão grande quantidade fora desta época. Em geral, é necessário ter em conta que, se entre as plantas e os animais quadrúpedes, os lugares produzem diferenças fundamentais. Não só no que respeita a salubridade do organismo. Como também a frequência do acasalamento e a reprodução. Outro tanto se passa com os peixes. Os lugares só por se justificam grandes diferenças no que se refere ao tamanho e à nutrição. Como também as crias e ao acasalamento. De onde resulta que os mesmos peixes se podem reproduzir mais vulgarmente num sítio do que no outro. Época da reprodução dos cefalópodes e dos testáceos. Também os cefalópodes se reproduzem na primavera. E é o choco, de entre as espécies marinhas. Um dos primeiros a pôr ovos. Põe-nos a qualquer hora e o período de gestação é de 15 dias. Quando a fêmea põe os ovos. O macho, que a segue, lança-lhes por cima um jacto de sêmen, que os faz endurecer. Os chocos andam aos pares. O macho é mais pintalgado do que a fêmea e tem o dorso mais escuro. O povo acasala no inverno, desova na primavera e mantém-se oculto durante dois meses. Põe ovos em forma de verruma, semelhantes ao fruto do choupo. É um animal muito fértil, porque da massa dos ovos nasce uma imensidade de filhotes. O macho distingue-se da fêmea por ter a cabeça mais alongada e pelo órgão ao que os pescadores chamam pênis, de cor branca e implantado num tentáculo. A fêmea, depois de desovar, choca os ovos. É essa razão porque os povos baixam então de qualidade, porque não procuram alimento durante esse período. Os búzios nascem igualmente na primavera e os búzios fêmeas no fim do inverno. De uma forma geral, os testáceos apresentam o que se designa por ovos na primavera e no outono. Excepção feita aos ouriços comestíveis. É sobretudo nestas estações que estes últimos têm os ovos, mas têm-nos também fora delas. Sobretudo por ocasião de lua cheia nos dias quentes, salvo os do estreito de pirra. Estes últimos são bem melhores no inverno. São pequenos, mas carregados de ovos. É evidente também que os caracóis, todos eles, se reproduzem igualmente nessa estação. Época da reprodução das aves. De entre as aves, as que são selvagens, como dissemos, acasaram e põem na sua maioria uma só vez por ano. Apesar de a andorinha e o meuro terem duas posturas. No caso do meuro, a primeira ninhada morre por causa da invernia, porque de entre todas as aves é ele que põe ovos mais cedo, mas consegue levar a bom termo a segunda. No caso das aves domésticas ou das que se podem manter em cativeiro, reproduzem-se por várias vezes, como os pombos, que o fazem durante todo o verão, e o gênero dos galináceos. Assim, os machos cobrem e as fêmeas deixam-se cobrir e põem ovos em todas as estações, com excepção dos dias do solstício de inverno. Entre as columbinas há diferentes variedades. Assim, são distintos o pombo comum e o pombo bravo. O pombo bravo é o mais pequeno, enquanto o pombo comum é mais fácil de domesticar. O primeiro é de um tom escuro, pequeno, de patas vermelhas e rugosas. Dele ninguém faz criação. Por outro lado, de entre os pombos o maior é o pombo torcás e a seguir o pombo ruivo. Este último pouco maior do que o pombo comum. De todos, o mais pequeno é a rola. Os pombos comuns põem ovos e alimentam as crias em qualquer estação, se tiverem um local soalheiro e comida necessária. Caso contrário, só no verão. As crias da primavera ou do fim do outorno são as melhores. As do verão ou do tempo quente são as menos boas. É pouca e características da puberdade. Há também diferenças entre os animais no respeitante à idade própria para o acasalamento. Antes de mais, na grande maioria, a capacidade de gerar não coincide com a da segregação do esperma, mas ela e posterior. De facto, em todas as espécies, o esperma dos seres mais novos é primeiro estéreo. É, mesmo quando se tornam capazes de fecundar, as crias são débeis e mais pequenas. Isso é sobretudo visível no homem. Nos quadrúpedes viviparus e nas aves, desses os primeiros têm as crias mais fracas. As outras, os ovos mais pequenos. Nos gêneros em que os indivíduos acasalam, a idade da cópula é, na maioria dos casos, sensivelmente a mesma, salvo a possibilidade de antecipação devida a um estado anormal, ou de atraso graças a um acidente de natureza fisiológica. No que se refere ao ser humano, essa idade é assinalada por uma mudança na voz, nos órgãos genitais, não apenas em tamanho, mas também na forma, como também nas mamas e sobretudo pelo aparecimento dos pelos públicos. O esperma forma-se por volta dos 14 anos, e a idade fértil começa cerca dos 21. Nos outros animais não crescem pelos públicos, já que uns não têm mesmo pelos, e outros os não apresentam na parte abdominal ou os têm aí em menor quantidade do que na dorsal. Mas a voz, em alguns, sofre uma mudança considerável. Nos restantes animais outras partes do corpo manifestam o aparecimento do esperma e da capacidade para fecundação. De um modo geral, a fêmea, na maioria dos animais, tem uma voz mais aguda, como também os mais jovens em relação aos mais velhos. Assim, os veados têm a voz mais grave do que as cursas. Os machos balem na época do acasalamento, e as fêmeas, por efeito do susto. Por outro lado, o balido da fêmea é curto e o do macho prolongado. Também nos cães, com envelhecimento, a voz torna-se mais grave. Há igualmente diferenças no relincho dos cavalos, desde que nascem que as fêmeas têm uma voz mais suave e mais curta. Os machos começam por ter um relincho curto, mas mesmo assim mais forte e mais grave do que o das fêmeas. Com o tempo vai se tornando mais potente. Quando chegam aos dois anos de idade e começam a casalar, o macho emite uma voz forte e grave. A fêmea, uma voz mais poderosa e mais sonora do que antes. O que é comum na maior parte dos casos até os 20 anos. Passada essa idade, a voz enfraquece, tanto nos machos como nas fêmeas. Portanto, na maior parte das situações, como acabamos de afirmar, a voz dos machos diferida das fêmeas, sendo que os machos emitem uma voz mais grave do que elas, em todos os animais cuja voz se prolonga. Mas esta não é a situação de todos os animais, com alguns, como os bois. Por exemplo, passa-se exatamente o contrário. Nesse caso é a fêmea que tem a voz mais grave do que o macho, e os vitelos um mugido mais forte do que os animais adultos. É por isso que, depois da castração, a voz se altera, ao contrário das outras espécies. Isto porque o animal castrado tem características de uma fêmea. Idade no acasalamento. Passemos agora à questão da idade em que os animais acasalam. A ovelha e a cabra acasalam e têm crias desde o primeiro ano de vida. A cabra, sobretudo. Os machos acasalam também pela mesma idade. Mas os produtos dos machos apresentam uma diferença em relação às outras espécies. Os machos tornam-se melhores reprodutores à medida que avançam na idade. O porco deixa-se cobrir e cobre a partir dos oito meses e a fêmea procria com um ano. A diferença corresponde ao período de gestação. O macho pode fecundar com oito meses, mas as crias que produçam fracas antes de ele atingir um ano de idade. Contudo, como dissemos, a idade não é a mesma em todas as situações. Há casos em que os porcos acasalam aos quatro meses, de forma que as porcas procriam e amamentam aos seis meses. Noutros, os varrascos começam a acasalar aos dez meses e são bons reprodutores até aos três anos. O cão e a cadela, na maioria dos casos, acasalam com um ano, mas por vezes a cópula dá-se aos oito meses. Esta antecipação acontece mais com os machos do que com as fêmeas. Estas andam prenhas durante sessenta e um, sessenta e dois ou sessenta e três dias, no máximo, mas nunca menos de sessenta. Se isso acontecer, as crias não sobrevivem. Depois de parir, a cadela acasala ao fim de cinco meses, nunca antes. O cavalo começa a acasalar com dois anos, tendo já capacidade de fecundar. Contudo, as crias que ele gera com a cidade são mais pequenas e mais fracas. Na grande maioria dos casos, o acasalamento acontece aos três anos e as crias vão se tornando cada vez melhores até aos vinte anos dos progenitores. O garanhão cobre até aos trinta e três anos. A égua deixa-se cobrir até aos quarenta, pelo que a atividade sexual mantém-na durante praticamente a vida inteira. De facto, o macho vive em geral trinta e cinco anos e a fêmea há mais de quarenta. Já houve mesmo um cavalo que durou até aos setenta e cinco anos. Os burros acasalam-os há trinta meses, mas em geral não se reproduzem antes dos três anos, três anos e meio. Mas já houve uma fêmea que concebeu com um ano e que alimentou a sua cria. Houve também uma vaca que pariu com um ano e criou o seu vitelo. Este atingiu o tamanho possível e não cresceu mais. É esta a idade em que os animais entram na fase da reprodução. Idade limite para a procriação. O homem é capaz de gerar, como limite máximo, até os setenta anos. A mulher, até os cinquenta. Mas estes são casos raros, porque pouca gente é capaz de gerar até essas idades. Em geral, a idade limite do homem vai até os sessenta e cinco, e a da mulher, até os quarenta e cinco. A ovelha tem crias até aos oito anos e, se for bem tratada, até aos onze. De resto, macho e fêmea estão aptos para o acasalamento praticamente durante toda a vida. Os bodes, se forem gordos, são piores reprodutores. É por isso que das vinhas que não produzem se diz que se encabreiam, mas se emagrecerem tornam-se capazes de acasalar e de procriar. Os carneiros preferem cobrir as fêmeas mais velhas primeiro e não perseguem as mais novas. Como já antes se disse, as novas produzem crias mais pequenas do que as mais velhas. O varrasco é bom reprodutor até aos três anos de idade. As crias dos animais mais velhos são mais fracas. Depois dessa idade, o varrasco perde a serventia e a potência. Costuma cobrir a fêmea depois de bem alimentado e se não tiver coberto outra fêmea antes. Se não, a cópula é um pouco mais longa e as crias muito pequenas. Quanto à porca, é na primeira ninhada que ela produz menos crias. Na segunda, atinge o seu melhor nível. Quando envelhece, mantém a mesma qualidade de procriação, mas o acasalamento é mais difícil. Ao atingirem os 15 anos, as porcas deixam de ser férteis e ficam velhas. Se forem bem alimentadas, dispõem-se mais rapidamente a cópula, sejam elas novas ou velhas. Se engordarem muito quando preenres, têm menos leite depois de parir. Quanto às crias, no que respeita a idade dos progenitores, as melhores são as que nascem quando os pais estão em plenitude. E no referente às estações do ano, as que nascem no começo do inverno. As crias de verão são as de pior qualidade. Saem pequenas, magras e flácidas. O macho, se for bem alimentado, é capaz de cobrir a fêmea toda hora, de dia e de noite. Se não, falo sobretudo de manhã. Quando envelhece, perde capacidade, como atrás se disse. Muitas vezes, quando os varrascos se tornam impotentes por força da idade ou da fraqueza, não conseguem cobrir a fêmea com rapidez. Então ela, cansada de estar de pé, deita-se e a cópula faz-se com os animais estendidos lado a lado. É sobretudo quando a porca, na altura do cio, baixa as orelhas que é fecundada. Se não, fica com o cio outra vez. As cadelas não se deixam cobrir durante toda a vida, mas apenas até um certo ponto de maturidade. No entanto, na maior parte dos casos, acasalam e procriam até aos 12 anos. Mas é fato conhecido cadelas com 18 ou 20 anos serem cobertas e cães se acasalarem com a mesma idade. A velhice, porém, retira-lhes a capacidade de fecundar ou de procriar, como acontece com os outros animais. O camelo é um animal que urina para trás e por isso a fêmea é coberta do modo que acima se descreveu. O tempo do acasalamento é, na Arábia, o mês do memactério. A gestação dura 12 meses. Para parir uma única cria, de facto, este é um animal níparo. A fêmea começa a acasalar com 3 anos e o macho com idade semelhante. Depois de parir, a fêmea precisa de um ano para se deixar cobrir outra vez. O elefante fêmea começa a permitir a cobrição nunca antes dos 10 anos nem para além dos 15. O macho, porém, pode cobrir com 5 ou 6 anos. A época em que acasalam é a primavera. Depois da cópula, o macho só volta a cobrir 2 anos mais tarde, mas não se aproxima mais da fêmea que antes fecundou. A gestação dura 2 anos e produz uma só cria. Trata-se também de um níparo. O filhote, na altura do nascimento, é de um tamanho equivalente ao de um vitelo de 2 ou 3 meses. A reprodução dos testáceos. É este o processo porque acasalam os animais que praticam a cópula. Mas importa considerar também a reprodução das espécies que não acasalam, como se considerou a das que acasalam, começando pelos testáceos. O que se passa é que este é, por assim dizer, o único gênero animal que, na sua totalidade, não acasala. Os búzios reúnem-se em grande números, num mesmo lugar, durante a primavera. E aí produzem o chamado favo de mel. Trata-se de uma espécie de favo, apenas não tão liso, que constitui um gênero de agregado de vagens brancas. Nenhuma dessas vagens apresenta qualquer abertura e não é delas que os búzios nascem. Formam-se, isso sim, como os outros testáceos, do lodo em putrefacção. Esta cera apresenta-se como uma secreção nos búzios e nos búzios fêmeas, pois também estes produzem a mesma cera. Assim, os testáceos que a segregam reproduzem-se do mesmo modo que os outros testáceos, mas com maior abundância quando os seus congêneres os tiverem precedido num determinado lugar. De facto, quando começam a produzir a cera, imitem uma mucosidade viscosa de que se forma uma espécie de vagem. Depois, todas essas vagens se dissolvem e deixam escapar o seu conteúdo para o fundo do mar. Nesse lugar nascem, no fundo, aglomerados de búzios minúsculos, que se encontram presos aos que se pescam, sendo que alguns ainda nem mesmo apresentam uma forma definida. Se se apanharem os búzios antes de eles produzirem a cera, acontece por vezes que eles a depositam nos cestos, e não num lugar qualquer, mas acumulada num ponto determinado. Como se estivessem no mar, estes amontoados de cera, devido ao espaço apertado em que se encontram, tomam o aspecto de uma espécie de cacho de uvas. Há diversos tipos de búzio, uns grandes, como os de sigil e de lecto, outros pequenos, como os do Euripo e da região da cária. Os que se encontram nos golfos são grandes e rugosos, tendo, na grande maioria, a flor de um tom escuro, ainda que alguns a apresentem vermelha e pequena. Há os de grandes dimensões que chegam a atingir uma mina de peso. Pelo contrário, os que se encontram na areia e em torno dos promontórios são de tamanho pequeno e com a flor avermelhada. Em locais voltados a norte são geralmente negros, se virados a sul, vermelhos. Pescam-se na primavera, na altura em que produzem a cera. Durante o tempo quente não se apanham, porque nessa altura não procuram alimento, escondem-se e mantêm-se abrigados. A flor teina no intervalo entre o hepatopâncreas e o pescoço, órgãos esses muito ligados entre si. Quanto à cor, lembra de uma membrana esbranquiçada, e esta parte que se retira. Se se espremer, ela atinge pinta-emão. O animal é atravessado por uma espécie de veia e aí que parece constituir-se a flor. O resto do tecido dá a ideia de uma substância semelhante ao alumen. É quando os búzios produzem o cera que a flor tem pior qualidade. De toda maneira, os búzios de pequenas dimensões são esmagados com casca e tudo, porque não é fácil soltá-los. Em contrapartida, os grandes tiram-se-lhes a casca e extraem-se-lhes a flor. Para isso afasta-se o pescoço do hepatopâncreas, já que a flor se situa entre eles, por cima do que se chama ventre. Para retirar a flor, essa separação é indispensável. Devem espremer-se rapidamente, enquanto ainda estão vivos. Porque se morrerem antes, espelhem a flor. Por isso mesmo são mantidos dentro das redes, até que se junte um monte deles e se tenha tempo para os tratar. Os antigos não costumavam prender ou atar redes ao isco. De modo que acontecia que o búzio, depois de retirado da água, muitas vezes submergia de novo. Hoje em dia prendem-se-lhes redes. De tal modo que se o búzio cair na água se não perca, cai principalmente se estiver o farto. Se tiver um estômago vazio, é mesmo difícil soltá-lo do isco. São estas as particularidades que caracterizam o búzio. Os búzios fêmeas nascem do mesmo modo que os búzios e na mesma época. Tem também uns e outros, como aliás os demais turbinados, opérculos e em todos eles de nascença. Alimentam-se alongando, sob o opérculo, o que se chama a língua. A língua ultrapassa, no búzio, um dedo de comprimento. Dela o animal serve-se para se alimentar, para furar as conchas, incluindo as dos outros búzios. Quer o búzio, quer o búzio fêmea tem uma vida longa. Assim, o búzio vive cerca de seis anos. E cada ano o seu crescimento é perceptivo através das estrias que vão aparecendo na espiral da concha. Os mexilhões também produzem cera. As ostras que se chamam de parque, é onde há jaludo que se forma primeiro o seu princípio vital. Os bivalves, as chamas, os lingueirões e os leques formam-se nos fundos arenosos. Os funis crescem em posição vertical a partir do seu tufo, na areia ou no lodo. Contém no seu interior um guardapinhas, que ou é um camarão ou um caranguejo pequeno. Se o não tiverem, perecem mais depressa. De um modo geral, todos os testáceos nascem no lodo por geração espontânea. E diferem de acordo com a natureza desses mesmos lodos. Nos lodos lamacentos formam-se as ostras. Nos arenosos, os bivalves e as outras espécies que referimos acima. Nas fendas das roxas, as assídias, as percebas e as espécies vulgares, como as lapas e as trompas. Todos estes animais experimentam um processo de crescimento rápido. Sobretudo os búzios e os leques, de modo a atingirem a maturidade no ano. Em certos testáceos formam-se também caranguejos brancos, minúsculos de tamanho. Na maior parte dos casos alojados nos mexilhões de casca com vexa. Como também os chamados guardapinhas que se formam nos funis. Mas existem ainda nos leques e nas ostras de parque. Estes seres não são susceptíveis de um crescimento visível. Dizem os pescadores que eles se formam juntamente com o animal em que habitam. Os leques desaparecem na areia durante algum tempo. Como os búzios. As conchas nascem, pois, como dissemos, e de entre elas umas formam-se nos baixios. Outras, nas faixas litorais, ou em locais lodosos. Algumas vivem em sítios rochosos e com fendas. Outras, na areia. Há umas que mudam de lugar. Outras não. Entre estas últimas, os funis estão presos ao fundo pela raiz. Enquanto os lingueirões e os bivalves, mesmo sem raiz, se mantêm também fixos. Quando se retiram do seu meio natural, não sobrevivem. A chamada estrela do mar é tão quente por natureza que o que ela agarra, mesmo se o soltar logo de seguida, pode estar totalmente consumido. É mesmo considerada, no estreito de Pirrá, um flagelo enorme. Tem uma forma que se parece com o desenho de uma estrela. Os animais designados por medusas são de geração espontânea. A concha de que os pintores se servem é muito espécie e a flor forma-se no exterior. Estas conchas aparecem sobretudo no litoral da cária. O Bernardo Eremita forma-se originariamente na terra e no lodo. Depois enfia-se numa concha vazia e, quando cresce, muda-se outra vez para uma concha maior. Como por exemplo a da trompa. A dos borrelhos ou de outros animais do gênero. E muitas vezes também a dos búzios fêmeas pequenos. Depois de se instalar na concha, leva-a consigo de um lado para o outro e é dentro dela que continua a alimentar-se. Quando aumenta de volume, passa a outra concha maior. A reprodução das actíneas e das esponjas. Da mesma maneira que os testáceos, nascem os animais que não têm concha. Como as actíneas e as esponjas. Nas cavidades dos rochedos. Há dois tipos de actíneas. As que vivem nas cavidades das rochas e que não se soltam. E as outras, que se encontram nos fundos lisos e planos. Que se soltam e se deslocam. O mesmo se passa com as lapas. Que também se movem e mudam de lugar. Nas cavidades das esponjas formam-se guardapinhas. Há por cima das cavidades uma espécie de tê de aranha. Que eles abrem e fecham para capturar os peixinhos minúsculos. Para os deixar entrar. As esponjas mantêm-na aberta. E fecham-na depois de eles terem entrado. Há três variedades de esponjas. As porosas. As compactas e um terceiro tipo. As chamadas esponjas de Aquiles. Que são as mais finas. Mais compactas e mais resistentes de todas. É costume metê-las por baixo dos eumos e das qunêmedes. Para amortecer o ruído dos golpes. Mas essa espécie é muito rara. De entre as esponjas compactas. As que são muito rígidas e ásperas. Designam-se por budes. Todas elas crescem ou nos rochedos. Ou nas dunas. E alimentam-se de vasa. Eis a prova. Quando são apanhadas. Vêm cheias de lodo. O mesmo se passa com os outros seres. Que se alimentam pelo lado em que se faz a aderência. As esponjas compactas são mais fracas do que as porosas. Portanto tem uma face de aderência menor. A esponja é. Ao que se diz. Dotada de sensibilidade. Se não. Veja-se. Se percebe que a se vai tentar agarrá-la. Contrai-se. Torna-se difícil de arrancar. E tem a mesma reação. Se houver vento forte ou ondulação. Para não ser arrastada. Mas há quem conteste esta ideia. Como é o caso da gente de Torone. A esponja alimenta. Dentro de si própria. Outros animais. Vermes e diferentes parasitas. Que. Depois de arrancar da esponja. São comidos pelos peixinhos minúsculos. Como também os resíduos da própria raiz. Mas se. Ao arrancar. A esponja se partir. Volta a nascer do pé que fica e reconstitui-se. As esponjas de maiores dimensões são as porosas. Que se encontram em quantidade nas costas da alícia. As mais macias são também as mais compactas. As esponjas de Aquiles são mais resistentes do que estas últimas. Em geral. Nas águas profundas e calmas. As esponjas são mais macias. O vento e o mau tempo fazem-nas endurecer. Como de resto aos outros seres vivos. E travam-lhes o crescimento. É por isso que as esponjas do El Esponto são ásperas e compactas. E porque em geral as que estão aquém e além do cabo de malha são diferentes. Mais macias ou mais ásperas. Mas também não convém o tempo demasiado quente. Porque a esponja apodrece. Como acontece com as plantas. Daí que as que se encontram nas falésias são as mais bonitas. Se estiverem em zonas profundas. Onde. Devido a própria profundidade. Tem uma temperatura ideal que as proteja contra os dois inconvenientes referidos. Antes de serem lavadas e enquanto ainda estão vivas. Parecem negras. A aderência é feita não por um único ponto. Nem em toda a superfície. Já que o vazio dos poros cria intervalos. Na face inferior estende-se uma espécie de membrana. E é aí que os pontos de aderência são mais numerosos. Na face superior. A excepção de quatro ou cinco. Os outros poros são fechados. Daí que há quem afirme que é por esses poros que a esponja se alimenta. Há uma outra variedade de esponjas conhecida por não laváveis. Porque é impossível lavá-las. Estas têm os poros grandes. Mas o resto do corpo é uma massa compacta. Depois de cortadas, são mais compactas e mais viscosas do que a esponja comum. No conjunto assemelham-se a um pulmão. É sobretudo em relação a esta variedade que há um grande consenso em reconhecer que ela possui sensibilidade e que tem uma vida longa. Distinguem-se facilmente das outras esponjas marinhas. Porque estas são brancas por baixo da camada de lodo e aquelas sempre negras. Eis o que se oferece dizer sobre as esponjas e a reprodução dos testáceos. A reprodução das lagostas. Entre os crustáceos, as lagostas, após o acasalamento, concebem e transportam os ovos durante cerca de três meses. O escirofório, o hecatombe e o metagitnion. Passado esse período, elas depõem os ovos nas lamelas que têm no abdômen de os ovos aumentam de volume. Como acontece com as larvas. Outro tanto se passa com os cefalópodes e os peixes ovíparos. Em todos eles, os ovos aumentam de volume. Ainda sobre os ovos das lagostas, eles constituem um aglomerado friável, que se divide em oito partes. Assim, junto de cada uma das lamelas que se situam de lado, existe uma espécie de cartilagem a que os ovos estão ligados. O conjunto assemelha-se a um cacho de uvas. Porque cada uma destas lamelas cartilaginosas se subdivide em vários ramos. Esta disposição dos ovos torna-se visível ao separá-los. Enquanto à primeira vista parecem constituir uma massa compacta. Os que se desenvolvem mais não são os que se encontram junto ao orifício da postura, mas os que estão numa posição intermédia. Os mais pequenos são os que estão dele mais afastados. Quanto ao tamanho, os ovos mais pequenos correspondem a uma granha de figo. Os ovos não se encontram logo a seguir ao orifício, mas mais ao centro do abdômen. De facto, em cada extremidade, quer do lado da cauda, quer do tórax, há dois espaços claramente vazios. As próprias lamelas estão dispostas de forma a proporcionar essa distribuição. De toda maneira, as lamelas laterais não seriam capazes de cobrir o conjunto dos ovos. Colocando sobre eles a cauda, a lagosta esconde-os, como se a cauda fizesse o papel de uma tampa. Dá a ideia de que, quando põe os ovos, o animal os empurra contra as cartilagens com a parte larga da cauda. Que se dobra para o efeito, e que desova comprimindo os ovos à saída. Com o corpo encolhido para fazer o força. Nessa altura, as cartilagens aumentam de tamanho e passam a funcionar como receptáculo dos ovos. É sobre essas cartilagens que as lagostas depositam os ovos. Do mesmo modo que os chocos depõem os seus nas hastes das plantas ou nos detritos dos vegetais. É portanto assim que a lagosta põe os ovos. Depois de os ter chocado nesse lugar durante cerca de 20 dias. Espelhos de uma só vez e numa massa compacta, como se pode ver no exterior. Depois, as crias nascem ao fim de 15 dias. Sendo que com frequência se podem apanhar lagostas mais pequenas do que o tamanho de um dedo. A primeira postura acontece no início do arquituro. Após o que os ovos são expelidos. Os camarões róseos têm uma gestação de cerca de 4 meses. As lagostas vivem nos fundos ásperos e rochosos. E os lavagantes, nos fundos lisos. Nem umas nem outros existem nos fundos lodosos. É assim que se encontram lavagantes no helesponto e em volta de tazos e lagostas junto ao segeu e ao atos. Os pescadores, quando querem ir a pescar no alto mar, distinguem os fundos ásperos dos lodosos de acordo com a linha de costa e com outros indícios do gênero. No inverno e na primavera, estes animais encontram-se de preferência junto à costa, no verão, no mar alto, porque procuram, no primeiro caso, o calor, e neste último, a frescura. Os crustáceos que se designam por ursos põem os seus ovos na mesma altura que as lagostas. Assim, elas são magníficas no inverno e na primavera, antes da desova, mas muito mais depois da postura. Os crustáceos mudam de carapaça na primavera, tal como as serpentes o fazem com a chamada pele, e fazem-no também, logo a partir da nascença e mais tarde, os lavagantes e lagostas. As lagostas têm em geral uma vida longa, a reprodução dos cefalópodes. Os cefalópodes, após o acasalamento e a cópula, produzem um ovo branco, que, com o tempo, se torna granuloso como os dos testáceos. O polvo deposita no seu buraco, num caco ou em qualquer objeto ou co, um ovo que se parece com as gavinhas e com o fruto do chupo, como se disse atrás. Os ovos ficam suspensos em volta do objeto que lhes serve de receptáculo na altura da desova. A quantidade de ovos postos é tal que, se forem recolhidos, enchem um recipiente muito maior do que aquele onde estavam contidos. Ainda sobre a reprodução do polvo, ao fim de cerca de cinquenta dias, nascem, dos ovos que se vão partindo, polvinhos pequenos, que deslizam caparafora como se fossem aranhas, em grande quantidade. Nessa altura ainda não é perceptível, no pormenor, a natureza peculiar dos seus membros, mas no conjunto reconhece-se a sua forma. Devido a sua pequenez e fraqueza, muitos perecem. Já se tem mesmo visto alguns de tal modo minúsculos que não apresentam qualquer forma distinta, mas se se lhes tocar, mexem. Os chocos põem ovos, que se parecem com bagos de mirto grandes e negros, estão pegados uns aos outros, formando no conjunto uma espécie de cacho de uvas. Estão dispostos em volta de um central, e é difícil soltá-los uns dos outros. É que o macho lança-lhes em cima um líquido viscoso que os torna pegajosos. Esses ovos aumentam de volume. No início, são brancos, mas quando o macho os insemina, tornam-se maiores e negros. Quando o choco pequeno cresce, vai se desenvolvendo até estar completo dentro dessa substância branca, que se rasga para ele sair. Quando a fêmea põe um ovo, forma-se nele uma espécie de granizo. E é dessa substância que o choco pequeno se desenvolve, ligada ela pela cabeça. Do mesmo modo que as aves se mantêm ligadas pelo abdômen. Qual seja a natureza desta ligação de tipo umbilical, é um facto ainda não claramente esclarecido. A única coisa indesmentível é que, à medida que o novo choco vai crescendo, a massa branca diminui e por fim, como acontece com a gema nas aves, a parte branca desaparece. O que primeiro parece maior, a semelhança do que acontece com as outras espécies, são, neles também, os olhos. Assim, A é o ovo, B e C, os olhos, e D, o choco pequeno. O choco fica cheio na primavera e desova ao fim de 15 dias. Depois da postura, os ovos tornam-se, mais 15 dias passados, numa espécie de cacho de uvas, que se rasgam para deixar sair a cria. Se se lhes fizer, antes desse período, uma incisão a toda volta, numa fase em que os chocos já estão completamente formados, esses projetam um excremento e mudam de cor, passando de branco a vermelho por efeito do medo. Os crustáceos chocam os ovos pondo-os sobre o próprio corpo. Enquanto o polvo, o choco e outros animais semelhantes se separam deles e o chocam no sítio onde os depuseram. Sobretudo o choco, é frequente vê-los sobre eles, com o saco pousado no chão. A fêmea do polvo tanto se põe sobre os ovos como se coloca a entrada da caverna, com os tentáculos estendidos. O choco põe os ovos perto de terra firme, entre as algas e os caniços, ou sobre todo tipo de detritos, como pedaços de madeira, raminhos ou pedras. Os pescadores põem-lhes mesmo ramos de propósito. Sobre eles, os chocos depositam enormes séries de ovos, como se fossem agregados de cabelos. O choco ao desovar deposita os ovos por várias vezes, como se a postura fosse dolorosa. As lulas desovam no alto mar. Os seus ovos, como os do choco, formam aglomerados. Tanto as lulas gigantes como o choco têm uma vida curta. Não ultrapassam um ano, salvo raras excepções. O mesmo se passa com os povos. De cada ovo sai apenas um choco minúsculo, da mesma forma que com as lulas. O macho da lula é distinto da fêmea. Esta, se se abrir ao meio e se se observar a zona branquial que tem dentro, apresenta duas massas vermelhas, como uma espécie de tetas, que o macho não possui. A mesma diferença se encontra também no choco. Além de que o macho é mais matizado do que a fêmea, como atrás se disse. A reprodução dos insectos. Sobre os insectos referimos acima que os machos são mais pequenos do que as fêmeas e que lhes sobem para o dorso. Falamos também no modo como se processe o acasalamento e da dificuldade em separar os parceiros. Mas depois do acasalamento, a postura acontece rapidamente. Todos os insectos que acasalam produzem larvas, menos um certo tipo de borboletas. Essas concebem um corpo duro, parecido com um grão de cártamo, mas cheio de líquido por dentro. Das larvas vem a constituir-se um animal, não com origem numa só parte, como acontece com os ovos. É a larva no seu conjunto que se desenvolve e que, à medida que os seus membros se diferenciam, produz o animal. Há insectos que provém de animais que lhes são semelhantes. Assim, as tarântulas e as aranhas têm origem em tarântulas e em aranhas, como também os grilos, os gafanhotos e as cigarras. Em contrapartida, há os que não provém de outros animais, mas são de geração espontânea. Uns procedem do orvalho que se deposita nas folhas. Este é um processo próprio da primavera, mas que muitas vezes ocorre também no inverno, quando está a bom tempo e o vento sopra de sul durante vários dias. Outros provém da vasa ou dos excrementos pútridos. Outros, da madeira, ainda verde ou já seca. Outros, dos pelos, da carne ou dos excrementos dos animais, que é de substâncias já expelidas ou das que ainda se encontram dentro do corpo do animal. Como é o caso dos chamados vermes intestinais. Há, entre eles, três variedades, os designados por achatados, os redondos e, em terceiro lugar, as ascarides. Das duas últimas nenhuma outra coisa se origina, só a achatada, que se mantém presa aos intestinos, produz uma espécie de pevir de abóbora. É este o vestígio que leva os médicos a reconhecerem a presença das tiverme. Os insectos que dão pelo nome de borboletas provém de lagartas, que se criam nas folhas verdes, sobretudo nas do rábano, aqui há quem deu nome de couve. São primeiro mais pequenas do que um grão de milho, tornam-se depois em larvas minúsculas que vão crescendo e finalmente, ao fim de três dias, em pequenas lagartas. Depois dessa fase, terminado o crescimento, ficam imóveis, mudam de forma e passam a chamar-se crisálidas. Apresentam um invólucro duro e mexem-se quando se lhes toca. A aderência faz-se por uns ligamentos finos, tipo fios de teia de aranha, e não tem boca nem qualquer outro órgão perceptível. Ao fim de pouco tempo, o casulo ofende-se e deixa sair em voo animais com asas a que se chama borboletas. Assim, numa primeira fase, quando são ainda lagartas, consomem alimentos e espelhem excrementos. Pelo contrário, quando se tornam crisálidas, nem ingerem nem espelhem nada. O mesmo se passa com todos os insectos que nascem de larvas, que estas provenham de acasalamento ou se originem sem ele. De facto, as larvas das abelhas, dos abelhões e das vespas, enquanto jovens, alimentam-se e produzem claramente excrementos. Quando de larvas, ganham uma forma mais definida, chamam-se ninfas, e nem consomem alimentos nem espelhem excrementos. Ficam completamente isoladas, sem se mexerem, até a conclusão do crescimento. Então saem, rompendo a substância que lhes forma o casulo. Também os zíperos e as pênias se formam de outras lagartas semelhantes, que se deslocam por ondulação e avançam estendendo uma parte do corpo enquanto curvam o restante. Cada um dos insectos que se forma por este processo adquire a cor da lagarta de que provém de um certo tipo de larva de grandes dimensões, que tem uma espécie de cornos e é diferente das restantes. Forma-se primeiro, por metamorfose da larva, uma lagarta, depois uma bombilide e, por fim, um necídalo. Seis meses é o tempo necessário a todas estas metamorfoses. São, de resto, os casulos destes animais que algumas mulheres esticam e dobam, para depois tecerem. A primeira a fazer esta tecelagem foi, ao que se diz, uma mulher de cos, pânfila, filha de plates. Das larvas que se criam nas madeiras secas nascem, pelo mesmo processo. Os lucanos, primeiro, apresentam-se como larvas imóveis. Depois, o casulo rompe-se e os escaravelhos nascem. Dos saqueadores nascem as traças. Também elas dotadas de asas. De uns animais achatados que flutuam à superfície dos rios provém os estros. Eis a razão por que eles abundam junto das águas onde os tais animais vivem. De algumas lagartas escuras e peludas, mas de tamanho pequeno, nascem primeiro uns pirilampos, que não têm asas. Estes, por sua vez, sofrem uma metamorfose e deles nascem uns seres com asas a que se chama bichos cabelos. Os mosquitos nascem de vermes de vasa. Estes formam-se no lodo dos poços e onde houver uma corrente de água com terra em depósito. Primeiro essa lama apodrece e ganha uma cor branca, que depois se torna negra e finalmente um vermelho sanguíneo. Depois de ter tomado essa cor, nasce dela uma espécie de algas muito pequenas e vermelhas. Estas, durante um certo tempo, agitam-se presas ao lodo. Depois soltam-se e são levadas pela corrente. São os chamados vermes de vasa. Poucos dias depois, esses vermes mantêm-se à superfície da água. Direitos, imóveis e duros. Após o que o casulo se abre e o mosquito fica pousado em cima, até que o sol ou o ar quente o ponham em movimento. A partir dessa altura começa a voar. De resto, em todas as outras larvas, ou em todos os seres que provêm de larvas e que rompem o casulo. O princípio do seu movimento está relacionado com o sol ou com o ar quente. Os vermes de vasa desenvolvem-se em maior quantidade e mais rapidamente nos sítios onde se deposita todo tipo de matérias. Como acontece em Mégara nos terrenos de cultivo. Porque é aí também que a putrefacção tende a operar-se mais depressa. É no outono que esses vermes se formam em maior números, porque é nessa estação que a umidade é menor. As carraças nascem da graminha. Os besoiros, das larvas que se formam na bosta dos bois e nas fezes dos burros. Os escaravelhos hibernam enfiados nos excrementos. De que fazem uma bola onde depositam pequenas larvas de que nascem novos escaravelhos. Surgem também, das larvas que se formam nos legumes. Animais alados pelo processo que descrevemos. As moscas provêm de larvas que se criam no estrume. À medida que este se vai apartando. Eis porque quem se ocupa dessa tarefa se esforça por separar o que já está bem misturado. E diz-se então que o estrume está no ponto ideal. O embrião das larvazinhas é minúsculo. Primeiro aparecem, nesta fase, uns pontinhos vermelhos. Como se tivessem sido pintados de carmesim. Que entretanto deixam de estar imóveis e ganham movimento. Deles sai uma larvazinha imóvel. Depois esta começa a mexer-se. Embora ainda volte a passar por nova fase de imobilidade. Dela forma-se a mosca na sua forma final. Que se põe em movimento quando houver ar quente ou sol. Os moscardos nascem da madeira. Os tavões, de pequenas larvas. Por um processo de metamorfose. Estas, por sua vez, formam-se nos talos das couves. As cantáridas nascem das lagartas que se encontram nas figueiras. Nas pereiras e nos pinheiros. Já que em todas estas árvores nascem larvas. Como também das lagartas da roseira brava. São atraídas por substâncias mal cheirosas. Porque há desse tipo de matéria que provém. Os mosquitos têm origem nas larvas que se formam nas burras do vinagre. Mas mesmo nas substâncias tidas na conta de menos corruptíveis. Se podem produzir seres vivos. Como é o caso da neve já caída há algum tempo. De facto, com o tempo a neve fica avermelhada. E por isso as larvas tornam-se da mesma cor e são peludas. As que nascem da neve que se acumula na média são grandes e brancas. Todas elas se movem com dificuldade. Em Chipre. Onde se fundem aspirites de cobre pondo-as a queimar durante vários dias. Aí se formam. Do fogo. Uns animais. Um pouco maiores do que as moscas grandes. Com asas. Que saltam e caminham através do fogo. Estas larvas morrem-se separadas umas do fogo. As anteriores da neve. Mas a faculdade que alguns animais têm de serem constituídos de forma a não se queimarem. É também comprovada pelo exemplo da salamandra. Esta. Ao que se diz. Se atravessa o fogo. Extingue-o a sua passagem. Nas águas do Ipanis. O rio que corre na região do Bósforo Cimério. No solstício de verão. Vê-se a flutuar na corrente uma espécie de saquinhos. Maiores do que bagos de uva. De onde sai. Quando se rasgam. Um ser alado com quatro patas. Mantém-se vivo e a voar até o pôr do suí. Quando o sol se põe. Enfraquece e morre. Com o próprio ocaso. Depois de durar apenas um dia. Daí lhe vem o nome de efêmero. A maior parte dos seres que nascem de lagartas ou de larvas. São primeiros suportados por uma espécie de fios de aranha. É assim que se reproduzem estes animais. Duração da formação dos insectos. As vespas designadas por echnelmones. Que são mais pequenas do que as restantes. Levam as tarântulas que matam para um buraco na parede. Ou para um abrigo semelhante. Envolvem-nas com lodo e depositam nelas os ovos. É delas que nascem as vespas echnelmones. Certos coleópteros. De pequenas dimensões e sem nome específico. Fazem com louros casulhos pequenos. Agarrados a pedras tumulares ou aos muros. E aí depositam as suas larvas. O período de formação. Do princípio ao fim. É. Na maior parte dos insectos. De cerca de três ou quatro semanas. Mas para as larvas ou seres do tipo da larva é. Na maioria dos casos. De três semanas. Para os oviparos. De quatro semanas. Em geral. Neste último caso. A formação do ovo acontece nos sete dias subsequentes ao acasalamento. Nas três semanas a seguir. Os ovos são chocados pelos progenitores e as crias geradas e irrompem. Como acontece com as crias da aranha e de outros insectos semelhantes. As metamorfoses. Na maioria dos casos. Processam-se ao fim de três ou quatro dias. O que corresponde à duração das crises nas doenças. É este o modo de reprodução dos insectos. Insectos morrem quando as suas partes encarquilham. Como acontece também com os animais maiores quando envelhecem. Na época em que os insectos alados chegam ao fim. No outono. As asas contraem cílias. E nos moscardos. Simultaneamente. Os olhos enchem cílias de água. Formação das abelhas. Sobre a reprodução das abelhas as opiniões dividem-se. Há quem diga que elas não geram nem acasalam. E que trazem a semente de fora. Segundo uns. Vão buscá-la a flor do calintro. Segundo outros. A flor do calamo. Ou outros ainda. A da oliveira. E estes últimos alegam que. No caso de a produção da azeitona ser abundante. Aparecem também enxames em quantidade. Há quem diga. Por outro lado. Que o que elas vão buscar. Uma das proveniências que referimos é a semente dos zangãos. Mas que a das abelhas é produzida pelas rainhas. Há duas variedades de rainhas. Uma, a melhor, avermelhada. E outra, negrimatizada. Em tamanho. A abelha rainha é a dobro dobreira. Tem a parte que fica por baixo do tórax uma vez e meia mais longa em relação ao resto do corpo. E há quem lhe chame mães na sua qualidade de progenitoras. Uma prova em favor desta hipótese está em que a semente dos zangãos aparece mesmo que não haja rainha. E a das abelhas não. Outros, por fim, acham que elas a casaram e que os zangãos são os machos e as abelhas as fêmeas. O nascimento das outras abelhas ocorre nos favos de cera. Mas as rainhas nascem na parte de baixo do favo. Suspensas dele. Há aí umas seis ou sete. Que se desenvolvem de um modo diverso do resto do enxame. As abelhas têm um ferrão. Os zangãos não o apresentam. As abelhas rainhas ou mestras têm ferrão. Mas não o usam para ferrar. Daí que alguns julguem que o não tem. Variedades e costumes das abelhas. As variedades de abelhas são. Uma pequena. Arredondada e matizada. Que é a melhor. A outra mais comprida parecida com o abelhão. E uma terceira. Chamada ladra que é negra e com o abdômen chato. Em quarto lugar vem o zangão. Que, em dimensões. É a maior de todas. Que não tem ferrão e é preguiçoso. É por isso que por vezes se envolve a colmeia com uma rede. De modo que as abelhas entrem e os zangãos não passem por serem demasiado grandes. Há dois tipos de rainha. Como antes se disse. Em todas as colmeias há várias rainhas e não apenas uma. Mas a colmeia desmantela-se se as rainhas não forem em número suficiente. Não tanto porque a anarquia se instale. Mas, ao que se diz. Porque as rainhas colaboram na reprodução das abelhas. Ou também se as rainhas forem em número excessivo. Neste caso reina discórdia. De toda maneira. Quando a primavera tarda. Ou quando o tempo está seco e humilde provoca estragos. A nova geração é menos abundante. Em tempo de seca as abelhas produzem mais mel. Em tempo de chuva ocupam-se mais das crias. Daí a coincidência entre a abundância de azeitonas e de enxames. O mel primeiro as abelhas confeccionam o favo. Depois depositam nele semente que. Na opinião de alguns. Aqueles que acham que elas a vão buscar a outro lado. Tiram da boca. É assim também que elas depositam o mel de verão e de outono. Que vai servir-lhes de alimento. O mel de outono é o melhor. O favo de ser é feito a partir das flores. As abelhas retiram o própolis da seiva das árvores. O mel é uma substância que cai do ar. Sobretudo por altura do nascimento dos astros. E quando se forma o arco-íris. Em geral não há mel antes do nascer das pleiades. Portanto, a abelha produz o favo de mel. Como dissemos. A partir das flores. O mel. Não é ela que o faz. Mas recolhe-o quando ele se deposita. Se não. Veja-se. Um dia ou dois bastam para os apicultores encontrarem a comeia cheia de mel. Além disso. No outono. Ainda há flores. Mas já não há mel. Depois de se fazer a recolha. Portanto. Depois de retirado o mel produzido. Como as abelhas não têm alimento ou não têm quantidade suficiente. Haveria uma nova produção. Se elas o fabricassem a partir das flores. O mel torna-se consistente com a maturação. No princípio é como água e durante vários dias mantém-se líquido. Daí que. Se se recolher nesses dias. Não tem consistência. São precisos uns 20 dias para que ele se torne espesso. O mel reconhece-se em função do néctar das flores. Pois distingue-se pelo grau de açúcar e pela consistência. A abelha colhe-o em todas as flores que têm cálice. E em todas as outras que têm um sabor adocicado. Sem causar qualquer estrago ao fruto. Ela recolhe esse suco com um órgão semelhante à língua e com ele o transporta. E na altura do figo e bravo que se recolhe o mel das colmeias. As larvas melhores são as que a abelha produz na altura do fabrico do mel. A abelha transporta a ceraia a substância de que se alimenta em volta das patas. O mel. Regurgito no alvéolo. Depois de pôr a semente. Choca como se fosse uma ave. A larva. Enquanto é pequena. Repousa no alvéolo. Encostada em um dos lados. Depois ergue-se por si mesma e trata de se alimentar. Tão agarrada é a cera que parece presa. A semente das abelhas e dos zangãos é branca. E é dela que nascem as larvas pequenas. Quando crescem. Tornam-se abelhas e zangãos. A semente das rainhas. Por seu lado. É de uma cor avermelhada e de uma consistência semelhante a do mel espesso. Apresenta desde logo um volume correspondente ao insecto ao que vai dar origem. De resto. Nem chega a produzir-se uma larva. Mas diretamente uma abelha. É pelo menos o que se diz. Quando a semente é depositada na cera. Há sempre mel diante dela. Enquanto a larva ainda está presa na cera. Nascem lipatas e asas. Mas quando atinge o pleno desenvolvimento. Rasga a membrana em volta e levanta a voo. Produz excrementos no estado larvar. Depois deixa de os produzir o que fazia antes de se libertar traço. Como atrás se afirmou. Se se arrancar a cabeça de uma larva antes que lhe nasçam as asas. As próprias abelhas acabam por devorar o resto. Ou se se soltar um zangão depois de se lhe ter arrancado uma asa. As abelhas devoram as asas dos restantes. O período de vida das abelhas é da 6 anos. Mas algumas duram 7. Se uma colmeia viver 9 ou 10 anos. É caso para admirar. No ponto há umas abelhas completamente brancas. Que produzem mel duas vezes por mês. As de Termicira. Junto do rio Termodonte. Fazem. No chão e na colmeia. Favos que não contêm muita cera. Ou. Melhor dizendo. Que a têm pouquíssima quantidade. Mas o mel que produzem é espesso. O favo. Esse. É liso e uniforme. Não produzem mel em qualquer ocasião. Mas apenas no inverno. É que a era abunda no ponto. E é essa a estação em que está florida. É dela que as abelhas extraem o mel. A amizu chega a um mel que vem dos montes vizinhos. Que é branco e muito espesso. É produzido pelas abelhas. Sem necessidade de favos de mel. Sobre as árvores. O mesmo tipo de mel pode encontrar-se em outros lugares da região do ponto. Há também abelhas que fabricam favos triplos. No solo. Nesses favos forma-se mel. Mas não há larvas. Claro que nem todos os favos são produzidos por este processo. Como nem todas as abelhas os produzem desta maneira. Formação dos abelhões e das vespas. Os abelhões e as vespas fabricam favos de mel para suas crias. Quando não tem uma rainha e vagueiam de um lado para outro. Sem encontrarem uma. Os abelhões depositam as crias em qualquer ponto elevado. E as vespas. Em buracos. Quando. Pelo contrário. Tem uma rainha. Colocam-nas debaixo da terra. Seja como for. Os favos que produzem têm sempre uma forma hexagonal. Como também os das abelhas. E não são feitos de cera. Mas de uma matéria do tipo da cortiça e da teia de aranha. O favo dos abelhões implica um trabalho muito mais delicado do que o das vespas. E é nele que depositam as crias. Como fazem também as abelhas. Como uma espécie de gota de água que se apoia contra a divisória do alvéolo que lhe adera a parede. As crias não se desenvolvem em todos os alvéolos ao mesmo tempo. Enquanto em alguns já existe um insecto bastante desenvolvido. Que pode mesmo voar. Nuns tantos aninfas. E em outros ainda. Somente larvas. Excrementos existem apenas junto das larvas. Como acontece também com as abelhas. Enquanto estes insectos estão na fase de ninfas. Mantém-se imóveis. E o alvéolo respectivo. Selado. Dentro do favo dos abelhões. Há uma espécie de gota de mel diante da cria. Nestes insectos. A estação do nascimento das larvas não é a primavera. Mas o outono. O crescimento por que passam é sobretudo visível em tempo de lua cheia. As crias e as larvas estão presas não à parte de baixo do alvéolo. Mas de lado. Formação dos moscardos. Alguns insectos da família dos moscardos fabricam. De encontro a uma pedra ou algo parecido. Um ninho de lodo pontiagudo. Que colam com uma espécie de saliva. A massa produzida é muito compacta e dura. De modo que dificilmente se penetra. Mesmo com uma ponta aguçada. É aí que depositam as crias e onde nascem umas larvazinhas brancas. Envoltas numa membrana escura. Fora desta membrana. No lodo. Forma-se cera. Essa cera é de uma cor muito mais amarelada do que a das abelhas. Reprodução das formigas. Também as formigas acasalam e dão origem a umas larvazinhas. Que não estão presas a nada. Depois de crescerem. De minúsculas e redondas que eram. Estas larvas tornam-se primeiro compridas. E logo as partes se lhes vão diferenciando. A reprodução desta espécie ocorre na primavera. Os escorpiões. Os escorpiões terrestres produzem também larvazinhas em quantidade. De forma oval. E chocam-nas. Quando o desenvolvimento destas se completa. Os progenitores são expulsos. Como ocorre também com as aranhas. E mesmo destruídos pelos filhos. Com frequência o número de seres que se forma anda pelos 11. Fornação das aranhas. As aranhas acasalam. Todas elas. Do modo que descrevemos e produzem seres que se apresentam. A princípio. Como umas larvazinhas minúsculas. Sem dúvida que são estas larvas que na totalidade do seu corpo. Ao passar por uma metamorfose. Dão origem às aranhas. E não apenas uma parte. Já que estas larvas são desde o princípio arredondadas. Depois da postura. A aranha choca os ovos e. Ao fim de 3 dias. As crias já se diferenciam. A postura é sempre feita na teia. Que pode umas vezes ser fina e pequena. Outras. Espessa. Por outro lado. Há larvas que se encontram por completo dentro de uma bolsa arredondada. Enquanto outras estão apenas em parte envolvidas pela referida teia. As aranhas não nascem todas ao mesmo tempo. Mas começam logo a mover-se a fazer uma teia. Há uma serosidade idêntica nas larvas. Se as esmagarmos. A das próprias aranhas recém-nascidas. Que é a espécie esbranquiçada. As aranhas dos prados põem primeiro numa teia. De que uma metade está ligada ao seu próprio corpo. E a outra presa no exterior. É lá que elas chocam e fazem nascer as suas crias. As tarântulas. Por seu lado. Entrelaçam um cesto compacto. Onde põem os ovos e os chocam. As crias das aranhas lisas são menos abundantes. As das tarântulas. Muito numerosas. Depois que os animais novos crescem. Põem-se em volta da tarântula a mãe. Expulsam-na e liquidam-na. E por vezes actuam com o macho de forma semelhante. Se o apanharem. Porque ele colabora com a fêmea na incubação dos ovos. Pode acontecer que o número de crias que cercam uma só tarântula. Chegue a 300. As aranhas pequenas atingem o seu pleno desenvolvimento. Em cerca de 4 semanas. Formação dos gafanhotos. Os gafanhotos acasalam do mesmo modo que os outros insectos. Põe-se o mais pequeno, que é o macho, sobre o maior. As fêmeas põem os ovos no solo. Depois de nele terem enfiado a pua que tem perto da cauda e que os machos não possuem. Os ovos que põem. Formam uma massa compacta. Que é depositada no mesmo sítio. De modo que mais parecem um favo de mel. A seguir a postura. Nessa massa formam-se larvas ovoides. Que são envolvidas por uma camada fina de terra. Como se fosse uma membrana. É lá que se processa o seu desenvolvimento. As larvas pequenas são de tal forma moles que se esmagam com um simples toque. Não se encontram na superfície da terra. Mas um pouco mais abaixo. Quando irrompem. Desse casulo terroso saem gafanhotos minúsculos e negros. Depois a pele rasga-se e eles tornam-se de imediato maiores. A postura acontece no fim do verão e depois dela as fêmeas morrem. É que ao mesmo tempo que elas põem os ovos. Desenvolvem-se as larvas em volta do pescoço. Os machos morrem também pela mesma ocasião. As crias brotam da terra na primavera. Os gafanhotos não vivem em regiões montanhosas ou pobres. São animais de planície e de solos friáveis. Porque é nas fendas do solo que põem os ovos. Estes permanecem na terra durante o inverno. Com a chegada do verão. As larvas do ano anterior transformam-se em gafanhotos. Os grilos. De modo semelhante. Os grilos põem os seus ovos e morrem a seguir. Os ovos que produzem são destruídos pelas chuvas de outono. Quando estas caem com abundância. Se houver tempo seco. Os grilos nascem em muito maior quantidade. Porque os seus ovos não são destruídos como no caso anterior. No entanto da ideia de que a forma como perecem não está sujeita a regras. Acontece ao sabor do acaso. As cigarras. Entre as cigarras há duas variedades. Umas pequenas. Que são as primeiras a aparecer e as últimas a morrer. Outras grandes. As cantadeiras. Que nascem mais tarde e morrem mais cedo. Tanto nas pequenas como nas grandes. Há umas que tem uma separação no tórax. As que cantam. E outras que não tem. E que não cantam. As maiores e que cantam chama-se cantadeiras. E as pequenas. Cigarrinhas. Entre estas últimas. As que tem a tal separação sempre cantam qualquer coisa. Onde não houver árvores não há cigarras. Assim. Em sirene. Não as há na planície. Mas em contrapartida são muitas em volta da cidade. Sobretudo nos olivais. É que as oliveiras não produzem grande sombra. Em sítios frios não há cigarras. Logo também as não há em bosques sombrios. O acasalamento processa-se de modo semelhante no caso das grandes e das pequenas. Unem-se umas às outras. Ventre contra ventre. O macho penetra a fêmea. Como acontece com todos os outros insectos. Por seu lado. A fêmea tem um órgão genital subdividido. Por onde o macho introduz o esperma. Põe os ovos nos terrenos baldeos. Fazendo um furo com a pua que tem atrás. Como acontece também com os grilos. De facto. Estes põe. Do mesmo modo. Os ovos em terrenos baldeos. E é por isso que há tantos em sirene. As cigarras põem igualmente os seus ovos nas canas. Que servem destacas às videiras. Fazendo furos nas canas e nos caules das silas. Os ovos postos desta maneira acabam por cair na terra. As cigarras nascem em quantidade quando chove. A larva, depois de se desenvolver na terra. Torna-se numa cigarra. É esse o momento em que elas são mais saborosas. Antes que se lhes rasgue o casulo. Quando chega o momento do solstício de verão. Elas saem da terra durante a noite. Logo a seguir o casulo rompe-se e danifanassem as cigarras propriamente ditas. Que se tornam negras. Mais duras e maiores. E que cantam. Nas duas variedades. As cigarras que cantam são os machos. As outras. As fêmeas. A princípio, os machos são mais saborosos. Mas depois do acasalamento são as fêmeas que têm melhor paladar por terem ovos brancos. Se forem obrigadas a levantar voo. Imitem um líquido parecido com a água. O que leva os camponeses a afirmarem que elas urinam. Que produzem excrementos e que se alimentam de ovalho. Se se aproximar delas um dedo e se se for mexendo. Ora dobrando, ora estendendo. As cigarras deixam-se ficar mais sossegadas do que se se estender o dedo de repente. Naquele caso começam a subir para o dedo. É que, como vê o mal. Pensam que estão a subir para uma folha em movimento. Formação das pulgas e dos piolhos. Entre os insectos. Aqueles que, sem serem propriamente carnívoros. Vivem dos humores da carne viva. Caso dos piolhos. Das pulgas e dos percevejos. Produzem todos eles. Por acasalamento. As chamadas lentes. Das quais não nasce nenhum outro ser. De entre esses animais, as pulgas nascem da mais ínfima matéria em putrefacção. Porque seja onde for que exista a bosta seca. Há pulgas. Os percevejos formam-se da umidade que provém dos animais e que se condensa cá fora. Os piolhos nascem das carnes. Quando eles estão para nascer. Forma-se um tipo de borbulhagem. Sem pus. Se se espremer. Saem piolhos. Há certas pessoas que sofrem desta doença. Quando tem uma umidade corporal elevada. Já houve casos de pessoas que pereceram com esta enfermidade. O poeta Alckman. Por exemplo. E Ferecides de Ciro. Em certas doenças formam-se piolhos em quantidade. Há um tipo de piolhos a que se chama selvagens. Que são mais duros do que o modelo comum. São também mais difíceis de arrancar da pele. Na verdade. As crianças são muito sujeitas a ter piolhos na cabeça. Os adultos. Menos. Mesmo as mulheres tendem a ter mais piolhos do que os homens. Mas quem tem piolhos. Tem menos dores de cabeça. Há também piolhos em abundância em muitos outros animais. Têm-nos as aves e os chamados fazões. Que morrem da mordedura dos piolhos. Se se não rolarem no pó. Têm-nos também os outros animais que têm penas com raques ou que têm pelo. Só o burro é a excepção. Pois não tem piolhos nem carraças. Os bois. Pelo contrário. São achacados por uns e outras. As ovelhas e as cabras têm carraças. Mas piolhos não. Os porcos têm piolhos grandes e duros. Nos cães aparecem as chamadas carraças de cão. Os piolhos nascem sempre nos animais que os têm do próprio animal. Mas aparecem em maior número nos animais que se banham e que já têm piolhos. Quando eles mudam de água para se banharem no mar. Há piolhos que se desenvolvem nos peixes. Somente esses piolhos não nascem propriamente dos peixes. Mas do lodo. São iguais aos bichos de conta. Com muitos pés. Apenas apresentam uma cauda achatada. Há uma única espécie de piolhos do mar. Que existe em todo o lado. Sobretudo onde houver cabras. Todos estes insectos têm muitas patas e não têm sangue. O estro do atum aparece em volta das barbatanas. É semelhante ao escorpião e de tamanho equivalente ao da aranha. No mar que fica entre Sirena e o Egipto. Existe em volta do golfinho um peixe a que chamam piolho. Este é. De todos os peixes. O que mais gordo se torna. Porque beneficia da alimentação abundante que o golfinho captura. Formação das traças e do caruncho. Formam-se também outros animais pequenos. Como atrás dissemos. Uns na lã e em tudo o que é confeccionado com lã. Caso das traças. Que aparecem sobretudo quando as lãs se enchem de pó. E se desenvolvem principalmente. Se uma aranha lá ficar fechada. É que esta absorve a umidade que lá possa existir. E seca a lã. Esta larva nasce também na roupa. Há ainda um animal que se forma na ser envelhecida. Como de resto na madeira. É. Tanto quanto parece. O animal mais pequeno que existe. Chama-se-lhe ácaro. É branco e minúsculo. Há por fim outros seres que aparecem nos livros. Uns semelhantes aos que existem na roupa. Outros a escorpiões sem cauda. Mas muito pequenos. De um modo geral. Animais destes desenvolvem-se praticamente em todo tipo de matérias. Secas que se tornam úmidas. Ou vice-versa traço. Desde que lhes proporcionem meios de subsistência. Há também uma larva pequena que se dá o nome de caruncho. O mais estranho de quantos animais existem. Assim. Projeta do casulo uma cabeça amatizada. E tem os pés na extremidade do corpo. Como aliás todas as outras larvas. O resto do corpo. Porém. Parece envolvido por uma túnica. Tipo T de aranha. E a sua volta há palinhas. Como se o animal as agarrasse ao andar. Mas na verdade estas palinhas fazem parte do invólucro. Como o caracol tem uma concha. Assim todo este conjunto pertence à larva e não cai. Tem de ser arrancado como parte integrante do animal. Se se lhe tirar o invólucro. Morre e fica liquidado. Como o caracol sem a sua concha. Com o passar do tempo. Esta larva transforma-se em crisálida. Como acontece com as lagartas. E vive numa completa imobilidade. Mas qual é o animal alado que nasce desta crisálida? De algo ainda não apurado. Os frutos das figueiras selvagens tem dentro o que se chama a vespa do figo. Este insecto começa por ser uma larva pequena. Depois o invólucro rasga-se e a vespa do figo sai e levanta a voo. Introduz-se então nos figos das figueiras domésticas. Pelos orifícios que elas tiverem. E impede os figos de cair. É esta a razão. Porque os agricultores amarram figos selvagens nas figueiras domésticas. E perto delas plantam figueiras selvagens. A tartaruga. O lagarto e o crocodilo. As crias dos quadrúpedes sanguíneos ou víparos nascem na primavera. Mas o acasalamento não se faz. Em todas as espécies. Na mesma ocasião. Ora ocorre na primavera. Ora no verão. Ou mesmo no outono. De acordo com o tempo necessário para que as crias nasçam na estação mais conveniente. Assim. A tartaruga põe ovos de casca dura e de duas cores. Como os das aves. Depois de os pôr. Enfia-os num buraco e calca a areia por cima. Depois deste procedimento. Volta de vez em quando para se lhes pôr em cima e os chocar. Os ovos eclodem no ano seguinte. O cagado sai da água para pôr os ovos. Abre um buraco em forma de túnel. Onde põe os ovos e ali os deixa. Depois de os lá ter abandonado menos de 30 dias. Desenterra-os. Parte-os rapidamente e leva as crias de seguida para a água. As tartarugas vêm também desovar a terra. E os seus ovos são parecidos com os das aves domésticas. Enterram-nos e chocam-nos durante a noite. Põe móveis em grande quantidade. Num número que pode chegar a 100. Também os lagartos e os crocodilos. Terrestres ou de rio. Põe os ovos em terra. Os ovos do lagarto eclodem sozinhos. No chão. Um lagarto não dura mais de um ano. Na verdade. É costume dizer-se que a existência do lagarto tem a duração de 6 meses. O crocodilo de rio põe um grande número de ovos. Uns 60 como máximo. São de cor branca e o animal fica a chocá-los durante 60 dias. Já que também o seu período de vida é longo. Desses ovos. Que são muito pequenos. Nasce uma cria que é enorme. De facto. O ovo não é maior do que o do ganso. E o animal que dele eclode tem um tamanho equivalente. Mas quando se desenvolve pode chegar aos 17 couvados. Há mesmo quem diga que o crocodilo cresce ao longo da vida inteira. Serpentes e víboras. Entre as serpentes. A víbora dá à luz um ser vivo. Mas antes forma-se-lhe no interior um ovo. Este. Como acontece com os dos peixes. É por dentro de uma só cola e de casca mole. A cria forma-se-lhe na parte superior e não está fechada numa casca calcária. De modo também idêntico ao que acontece nos peixes. A fêmea gera víboras pequenas dentro de membranas. Que se rompem ao fim de 3 dias. Há casos em que as crias saem por si próprias. Depois de as terem devorado. A mãe pare os filhotes num único dia. Um a um. E pode parir mais de 20. As outras serpentes são exteriormente ouvi-paras e os seus ovos. Ligados uns aos outros. Parecem colares. Depois de pôr os ovos no solo. A fêmea choca-os. E também esses ovos eclodem no ano seguinte.